Presidente Regílio Because, cumprimentando o senhor, cumprimento os demais vereadores aqui nessa casa legislativa, na bancada, cumprimentando a comunidade aqui presente, o amigo Elcio, o de lei, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, TVL, boa tarde. Eu inicio hoje a minha fala trazendo um encaminhamento, o líder do governo não está aí presente, mas eu sei que vai encaminhar para os secretários, eu também farei esse mesmo encaminhamento, mas a população nos cobra, a população cobra quando nossos assessores vão nas ruas fazer as visitas e faz o encaminhamento e depois cobram também o resultado e a gente faz o nosso papel, mostrar as imagens e cobrar. Primeira foto, Cris, por gentileza, consertar a tubulação, na rua Oscar Hidegger, em frente aos números 135 e 165, lá na velha central do governo, olha a situação que se encontra essa tubulação. Provavelmente a parte interna ali deve estar tudo oco, ali pode dar um grave acidente, um grave acidente, caso que eu acho que tem que ser para ontem urgente, já encaminhamos um ofício, mas passando para dar uma lembrada, porque a população nos cobra todos esses encaminhamentos e a gente está nas ruas. Imagina se aí uma criança ou uma senhora, porventura, acaba pisando ali naquele buraco e acaba caindo, tenho certeza que o dano vai ser muito grande. Eu lembro que há muitos e muitos anos atrás, aqui na Ponta Aguda, precisamente na rua Silvano de Cândido, naquela época que a gente fez uma grande campanha para o presídio no Ipa Itapaua Central, Marcos Daurosa, não sei se você lembra daquela ocasião, que não fosse para lá o presídio e ele veio aqui para essa região, e o morador veio ali conhecer o espaço onde é que viria o presídio e acabou caindo em um buraco desse tamanho e acabou ficando três, quatro anos com dificuldade, teve que botar pino, teve que fazer uma série de procedimentos médicos, até hoje ainda está com defeito. Então, importante, quando tem esses problemas, a fiscal já tem que, de imediato, fazer o encaminhamento e consertar. Segunda foto, Cris, por gentileza, é 6.464 vezes hoje recebido o deputado federal, Jorge Gretem. Mais um agradecimento, agradecimento ao povo de Blumenau, nosso federal também, a Diana Pereira. Não é aqui da cidade, mas ele presta serviço aqui na cidade. É aqui próximo, 159 mil votos fez no Estado, agradecendo os votos que fez aqui em Blumenau, tive o prazer grande de fazer parte da coordenação aqui em Blumenau, um deputado federal, e pode ter certeza, assim como ele, outros também vão voltar na cidade e vão trazer recursos. Inclusive, tem uma rua lá na Estatutivas que está prestes a ganhar ordem de serviço com o recurso que busquei em Brasília. Terceira foto também é, Cris, por gentileza, agradecimento ao meu amigo Musto, a Flamenguista, a campanha que a gente tem feito em prol de arrecadar brinquedos para o Natal. Agradecer a empresa Daniela Embalagens e seus colaboradores, mais de 200 brinquedos, hoje foram doados para a nossa campanha de Natal. Importante essa campanha, gente, quem quiser doar, dá uma ligada para esse vereador, que a gente vai um encontro de vocês, eu vou buscar pessoalmente esses brinquedos. E que vocês, após também, essa doação, possam, no dia 17 até dia 23 de dezembro, visitar juntamente com a nossa equipe, com os doadores, todos os cantos da cidade de Belão, entregar em mãos esses brinquedos para essas crianças realmente sentirem uma alegria no Natal. E dando sequência também, presidente, se puder botar só mais um minutinho de acréscimo, que eu vou falar e proporção ao vídeo. É importante, presidente Jair Messias Bolsonaro, PL, nessa quarta, gravou um vídeo, um vídeo pedindo aos seus apoiadores que desbloqueiem as estradas. Importante esse vídeo do presidente, sua manifestação, ele não concorda com esse tipo de manifestação, não concorda. Então eu acho que ele, sendo o nosso líder maior, é importante a população ter acesso a esse vídeo e acompanhar e sair das estradas, que eu acho que não adianta parar o trânsito como está sendo parado. É muito prejuízo para o próprio povo que está circulando. E, vereador Adriano Pereira, eu não recordo, mas eu acho que quando a presidente Dilma Rousseff foi cassada, deu o impeachment dela, eu não estou lembrado, mas eu acredito que o povo também foi para as ruas, vereador Adriano Pereira, naquela ocasião. Também foi para as ruas. Então o manifesto é livre, só que tem que ter o cuidado, o cuidado de não prejudicar a população. Então eu gostaria que o TAC TVL colocasse o vídeo do presidente para finalizar a minha fala na tarde de hoje. Obrigado, presidente. TVL, por gentileza. Brasileiros que estão protestando por todo o Brasil. Sei que vocês estão chateados, estão tristes. Esperavam outra coisa. Eu também estou tão chateado, tão triste quanto você. Mas nós temos que ter a cabeça no lugar. Os protestos, as manifestações são muito bem-vindas, fazem parte do jogo democrático. E ao longo dos anos, muito disso foi feito pelo Brasil. Mais para nada, Copacabana, Paulista, tantos e tantos outros lugares. Agora tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de viver das pessoas. Está lá a nossa Constituição. E nós sempre tivemos, dentro dessas quatro linhas, nós temos que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo à nossa economia. Sei que a economia tem sua importância, né? Você talvez está dando mais importância a outras coisas. Agora é legítimo. Eu não quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade. Outras manifestações que estão fazendo pelo Brasil todo, em praças, faz parte, repito, do jogo democrático. Fiquem à vontade. E deixo claro, vocês estão se manifestando espontaneamente. Colocamos a nossa Polícia Rodoviária Federal, desde o primeiro momento, para desobstruir rodovias pelo Brasil. Isso tem feito um trabalho de tentar desobstruir, mas são muitos pontos e as dificuldades são enormes. Prejuízo, todo mundo está tendo com essas rodovias fechadas. O apelo que eu faço a você, desobstrua as rodovias, protege de outra forma, em outros locais, que isso é muito bem-vindo, faz parte da nossa democracia. Por favor, não pensem mal de mim. Eu quero o bem de vocês. Ao longo desse tempo todo, na frente da presidência, colaborei para ressurgir o sentimento patriótico, o amor à pátria, as nossas coisas verde e amarela, a defesa da família, a defesa da liberdade. Não vamos jogar isso fora. Vamos fazer o que tem que ser feito. Estou com vocês e tenho certeza que vocês estão comigo. O pedido é rodovias. Vamos desobstruí-la para o bem da nossa nação e para que nós possamos continuar lutando por democracia e por liberdade. Muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe o nosso Brasil.